Fala pessoal, hoje eu vim aqui lançar uma série de vídeos sobre esse evento aqui, que é o show da banda Blitz, no dia 4 de agosto de 2024. Eu vou tocar nesse evento com os meus amigos da banda Geração 80. E você sabe como funciona a pré-produção de um show? É sobre isso que essa série vai falar. Eu peguei o momento em que o show é fechado, até o momento onde é executado. E eu dividi em 10 tópicos, cada tópico desses é um tema, e eu vou trazer aqui ao longo das próximas semanas 10 vídeos falando sobre todos esses temas. Então já sabe, né? Se inscreve aí no canal e aciona aquele sininho para não perder nenhum dos capítulos que está bem legal. Eu vou falar sobre repertório, vou falar sobre instrumento, vou falar sobre equipamento, como que eu timbro os instrumentos, Tudo, tudo até o momento que a gente tiver lá a Vera naquele play lá em cima do palco. Então não deixa de conferir, hein? 10 vídeos, 10 temas, ao longo das próximas semanas. Já assiste o primeiro aí. Vambora!